Quando você quiser voltar O espelho ainda aguarda que tristeza A mensagem que você se despide Volta em cada canto a uma saudade Uma lembrança, uma mensagem Em cada coisa um bem querer Volta, porque em cada objeto Há um toque seu ou um projeto Há alguma marca de você O cigarro abandonado no cinzeiro Ainda guarda sua marca de vato O perfume que ficou no travesseiro Não me deixa esquecer como foi bom E enrolados no meio da nossa cama Uma imagem de saudade me consola Pois parece que o meu pijama Faz amor com a sua camisola Volta em cada canto a uma saudade Uma lembrança, uma mensagem Em cada coisa um bem querer Volta, porque em cada objeto Há um toque seu ou um projeto Alguma marca de você E aí Amém